Vou pedir inclusive para o Samuel já virar aqui a câmera para a gente mostrar para vocês aí de casa como é que é esse sistema, essa espécie de robô faz como se fosse uma endoscopia aqui dentro dos bueiros aqui da cidade. Faz parte inclusive de um programa, não é novidade, a prefeitura já utiliza esse robô para fazer esse diagnóstico aqui do que está acontecendo. Vou falar agora com o secretário de infraestrutura, o Denis Pereira, que vai explicar um pouco para a gente como é que é a metodologia e como que isso tem facilitado a vida do serviço público nessa questão da infraestrutura também para desobstruir essas bocas de lobo que acabam provocando essas enchentes porque não tem escoamento de água durante as chuvas. Muito boa tarde para você, secretário. Explica um pouco para a gente como é que funciona essa tecnologia que é muito bem-vinda aqui para a cidade. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, sem sombra de dúvida. Nós sabemos que o período de chuva acaba aumentando e aumentando muito a questão da obstrução das nossas galerias e redes fluviárias. Claro que a tecnologia, nós estamos utilizando tudo que há de melhor na tecnologia na prefeitura de Goiânia, é uma determinação do prefeito Rogério Cruz que a tecnologia nos ajude na gestão pública e esse vídeo monitoramento nos ajuda e ajuda bastante. Para você ter uma noção dos números que nós já alcançamos com essa tecnologia, com esse hidrojato, com essa forma de trabalhar, nós fizemos no último ano limpeza de 39.700 bocas de louvo, mais de 100 mil ramais na cidade de Goiânia. Retiramos, para você ter uma noção, Aluores, 7.200 toneladas de lixo em túlio das nossas galerias e esse vídeo monitoramento, esse robozinho e também esse caminhão de hidrojato colocado nessa gestão do prefeito Rogério Cruz tem nos ajudado a melhorar e melhorar bastante a questão da nossa drenagem urbana. Agora, secretário, esse robô, ele vai fazendo uma espécie de monitoramento, ele vai fazendo mapeamento, inclusive ele consegue detectar até esgoto clandestino também, né? Perfeitamente. Desde esgoto clandestino, como em algumas galerias, alguns ramais, nós que está obstruído a 30, 40, 50 metros, que se nós não tivéssemos essa tecnologia, teríamos que quebrar toda a via para achar essa obstrução. Então, ele nos ajuda muito, otimiza bastante o nosso trabalho e, claro, faz com que a administração pública, inclusive economiza. Uma coisa é você ter uma tecnologia dessa que te auxilia, que te ajuda a identificar o problema no local correto ou você ficar procurando com a mão de obra que nós temos, que é muito qualificada, mas que é a mão de obra que nós temos, de quebrar, de desobstruir tudo isso, fazer com que determinados ramais na cidade de Goiânia possa ser limpo. Nessa situação do robô, a gente identifica o problema no local e faz com que nós possamos, como vocês estão vendo aqui nas imagens, identificar o problema e dar agilidade ao nosso trabalho. Olores, a gente está aqui no Conjunto Vera Cruz e que é uma região, uma das 10 regiões, um dos 10 pontos que vão ser limpos, né? Que vão receber essa tecnologia, esse serviço da Prefeitura de agora para frente no programa Goiânia Adiante, que inclusive destina aí uma verba milionária para desobstrução, tanto por essa questão de desobstrução de boca de lobo, quanto também para a pavimentação. A gente, inclusive, secretário, percorreu alguns bairros hoje, a gente percebeu bastante reclamações, tanto de bocas de lobo entupidas, ou seja, a água da chuva vem, né, Olores invade as casas, não tem para onde escoar, e tanto também com relação ao asfalto, que está deficitário, provocando acidentes também. Ou seja, a intenção é melhorar tudo isso nesses 10 primeiros pontos, né? Perfeitamente. O que nós temos em Goiânia, Olores, ao longo dos anos, é infelizmente não ter enfrentado esses pontos de alagamento e drenagem urbana com obras estruturantes. Não só estamos fazendo o papel de limpeza, usando tecnologia avançada para auxiliar o que nós já temos pronto na cidade de Goiânia em relação à galeria, mas também avançando em obras impactantes, como é o caso aqui do Conjunto Vera Cruz. Entra ano e sai ano, algumas regiões da cidade de Goiânia, nós ouvimos falar que deu enchente, que obstruiu e que deu essas inundações. Aqui é uma obra, para você ter uma noção, Olores, que vai fazer com que toda a região do Vera Cruz, que entra ano e sai ano, a gente tem problema de inundação, seja resolvido de uma vez por todas. Esse processo já está com o projeto pronto, em fase de orçamento, para tão logo terminar essa página burocrática, a gente fazer a licitação e assim que terminar o período de chuva, fazer todo um trabalho. Para se ter uma noção da magnitude dessa obra, é uma obra que foi orçada inicialmente em torno de 18 a 20 milhões, com atualização do orçamento e atualização dos preços para botar em licitação, é uma obra que vai custar em torno de 30 milhões de reais para resolver de uma vez por todas o problema aqui de drenagem urbana da região do Vera Cruz. Agora, secretário, só para a gente encerrar, esses 10 pontos serão agora, inicialmente, nesse programa Goiânia adiante, mas existem vários outros pontos também problemáticos em Goiânia. A intenção é justamente tentar atender o máximo possível? Perfeitamente. Nós temos aí a parceria de monitoramento dos pontos críticos e pontos de alagamento da Prefeitura de Goiânia, junto com a Defesa Civil. Claro que nós estamos iniciando um grande papel, um grande trabalho na Prefeitura de Goiânia para aqui, de uma vez por todas, esses locais, aonde que mesmo com a limpeza de Boca de Lobo, mesmo com a limpeza dos ramais, mesmo com o trabalho que a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Prefeitura de Goiânia, já faz e não resolve, essas obras impactantes vai resolver nesses determinados pontos. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, secretário Denis Pereira, secretário de Infraestrutura. Oloares, é contigo. É, aí, obrigado, Camilo, obrigado pelas informações e fica aí, gente, o alerta. É preciso também ampliar, né, a dimensão dessas galerias. Você pega ali na 87, por exemplo, em frente à FAEG, o Clube dos Oficiais, ali não tem outra saída a não ser construir mais galerias, ampliar o tamanho das galerias, porque quando chove, aquilo ali inunda tudo. Então, não é só desentupir, é preciso aumentar a dimensão, o tamanho, né, das bocas de lobo em galerias pluviais para evitar os alagamentos quando chove em Goiânia. E aí